Bom dia, bom dia galera, são 10 horas da manhã do dia 20 de janeiro de 2015 a terça-feira, 29 graus Prepare-se para fazer uma curva leve à direita a 800 metros zona de acidentes à frente e de acidente zone a 300 metros faça uma curva leve à direita Avenida Juscelino Kubitschek Prepare-se para manter a esquerda a 750 metros deixa eu falar então galera, estamos passando aqui pela cidade de Araguarim, no estado de Minas para deixar registrado aí essa mulher cozida aí falando a 300 metros mantém novo cálculo da rota ela está no mapa antigo ainda e ali no mar está cozida está borracha é que esse trecho, essa parte aqui, ela não tem muito tempo eu acho que esse mapa aí está bem antigo, ela está bem a bêbada aí vamos passar por Uberlândia cadê a galera aí de Araguari? galera de Uberlândia? um abraço aí pessoal vamos deixar registrado aí passando aí próximo, praticamente do lado da cidade de Araguarim, Minas Gerais no sentido Uberlândia ainda tem catalão e tem que escutar essa mulher bêbada aí esse GPS aí mesmo meu Deus do céu às vezes dá vontade de desistir dela viu joga a gente joga a gente em cada buraco e além de tudo eu acho que amanheceu na balada hoje também é travada mas viu pua deixa eu tá eu fego pra direita cozidora não cabe não é fácil não dá de jeito de tempo é uma desgraça falou galera até depois daqui a pouco nós se fala aí eu tenho que aprender a mexer nisso aqui eu não posso fazer isso que eu faço eu tenho que vir devagarinho assim vou acabar estragando isso aí falou galera